Olá pessoal que acompanha o canal, eu vou falar rapidamente sobre 5 fatores que poderiam levar governos a comprar prata para lastrear suas reservas monetárias. De antemão eu já digo que eu não considero o Brasil como um desses países, porque o Brasil, embora ele tenha um histórico de uso de prata para fim monetário, com os réis e patacas, essa prata era importada e a prata hoje produzida no Brasil é insignificante comparado ao resto do mundo, subproduto de mineração de ouro, cobre, chumbo e zinco, está na mão geralmente de empresas internacionais, então a produção já vai para exportação e o nosso ministro da economia não tem aparentemente uma predileção por metais, então eu acho que o Brasil aí não está nesse grupo aí. Mas vamos lá, então o primeiro fator é o fator político, no ambiente acirrado que a gente está na política, eventualmente alguém vai ter a ideia boa. Isso ocorreu no México, alguns senadores proporam que o peso mexicano fosse lastreado por prata, isso não quer dizer que a compra de prata para a reserva monetária venha a se tornar uma volta a um padrão prata, um padrão ouro, mas assim, levaria as pessoas, ou o governo no caso, a pensar, bom, se eu ter uma certa quantidade de prata na minha reserva financeira aqui, isso daria uma certa credibilidade ao meu país, diminuindo o risco de calote, uma melhor avaliação de investidores, etc., dando mais credibilidade ao país. Então, é um modelo que poderia ser copiado, e isso vem através de políticos com ideias, vamos dizer assim, novas, novas ideias que são, na verdade, antigas. Segundo fator, a política dos bancos centrais aí, elas estão simplesmente falhando, o que o Banco Central sabe fazer? Eles sabem imprimir dinheiro e sobrecarregar a dívida interna dos países, resultando aí em inflação, perda de compra, perda do poder de compra dos cidadãos dos países, pagadores de impostos, etc. Uma hora ou outra as pessoas vão perceber que isso não está dando certo, e espera-se que os governos também percebam que isso não está dando certo. Quando isso ocorrer, eles vão ter que buscar alguma tática mais eficiente. O terceiro fator, essa loucura que a gente vê nos mercados, seja juros negativos, ações caindo de preço abruptamente e subindo, onde que estão os fundamentos, na verdade, dos papéis, preço do óleo indo a valores negativos, esses títulos de tesouro que a Argentina emitiu um tempo atrás, para 100 anos, tudo isso coloca o mercado fora da realidade, afinal de contas, o que é a realidade do mercado? É essa loucura aí, aonde é que a gente vai se ancorar? Então, volta-se pela busca por uma coisa mais previsível e constante. Quarto fator, o uso monetário da prata, eles se estendem por gerações, pelo menos 250 gerações, é milênios. Então, a prata não é dinheiro há pouco tempo. Os Estados Unidos abandonou, seja conforme a interpretação, em 1913, 1971, o Brasil, a partir de quando aboliu os réis, cada país foi abandonando o uso da prata por moeda fiduciária ao longo da sua história. Mas isso é uma coisa recente, em torno de 100 anos, vamos dizer assim. Não se compara a milênios de história e tradição. É difícil você mudar uma simples lei natural. Ter prata não é você ter um título de dívida de ninguém. Ter prata é você ter o valor puro e simples na sua mão, assim como o ouro. Então, esse quarto fator aí é outro fator que levaria o governo a simplesmente olhar o óbvio. Quinto fator, a prata está muito barata. Historicamente falando, nunca, desde que você tenha registro histórico, a prata nunca esteve tão barata. Então, se o ouro subir, alguns países não teriam tanto dinheiro disponível para fazer a compra de ouro e tentar salvar, vamos dizer assim, a avaliação de crédito ou avaliação para investimentos, esses ratings, e comprar ouro o suficiente. A prata acaba sendo uma segunda opção, lógica. A prata acaba sendo a opção mais barata. Com base nesses cinco fatores, eu esperaria que governos venham a comprar prata para compor reservas monetárias. Veja, não é a adoção de padrão ouro ou padrão prata, e sim ter um ativo que possa vir a ser convertido em outra forma de dinheiro, a ponto de pagar alguma dívida, etc. Redução de risco de contraparte, vamos dizer assim, que o país não venha dar um calote. Se ele dá um calote, ele tem a prata para pagar aquela dívida. E aproveitando aqui, falando um pouco mais, por que o preço da prata deve subir nos próximos meses, no próximo ano? Nos Estados Unidos, 17% da prata consumida veio de reuso, reciclagem de prata refinada na indústria. 1.100 toneladas de prata, 17%, veio de prata reciclada a partir dessa sucata, etc. Não necessariamente de filmes, de papel fotográfico, mas de reciclagem de sucata da indústria. Esse ano a gente está com a indústria parada, então não vai ter essa sucata para ser reciclada. Só isso já aumentaria a demanda por prata minerada e já geraria um aumento no preço da prata. Então, um aumento, eu não sei dizer quanto que é o aumento, mas se espera um aumento de prata só por causa da ausência dessa atividade industrial que geraria uma sucata para ter a reciclagem de prata. Estou falando só dos Estados Unidos, estou pegando aqui as estatísticas da USGS, que é indirado em outros países, seja um país como a China ou o Índia. Então, a gente esperaria um aumento no preço da prata por causa da falta da atividade industrial que faz com que não exista prata para ser reciclada. A fonte de prata acaba sendo só a prata minerada mesmo. Isso já geraria um leve aumento no preço da prata. E agora sim, respondendo o pessoal que fala por que o preço da moeda ou a barra não é o preço do spot. Bom, vamos analisar bem. Você tem toda uma cadeia de suprimentos para pegar, transportar, cunhar a moeda, desenvolver o design, manter a operação daquilo ali. Não se compara ao valor spot, que é o valor negociado de uma barra de mil onças. Um contrato spot, ele define o valor de uma onça para cinco barras de mil onças. Na verdade, quando você negocia um contrato spot, você está pagando cinco mil onças de prata naquele valor spot. Então, assim, se você quer comprar prata spot, valor spot, você vai ter que comprar pelo menos uma barra de mil onças. Se você quer comprar prata próximo do valor spot, é possível. Eu diria assim, a nossa loja consegue trazer para você prata com valor muito próximo do valor spot. E, obviamente, vão existir os encargos, o custo do Brasil, impostos, etc. Transporte, seguro do transporte. Mas a gente consegue trazer prata para você em barras próximas ao valor spot. E aí, cabe a você decidir. Só que, já digo de antemão, que o pedido mínimo é de mil onças, porque não se fraciona uma barra de mil onças. Então, se você quiser saber mais sobre isso, você pode entrar em contato, seja no nosso site ou no e-mail que eu vou deixar na descrição. E por hoje é só. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like, comente e até o próximo vídeo. E aí, até o próximo vídeo.